Vamos Forrosar Brasil Vamos Forrosar, namorar, chamega meu bem Vamos balançar, se soltar, quando o mar é cheia toca E a moçada se balança, e a gente não se cansa Eu te amo, você me encanta É bola, bola, você diz que tá que tá Você diz que tá na bola, na bola, foi se dançar É bola, bola, esse dando meu prazer Quanto mais você rebola, mais eu quero ter você É bola, bola, você diz que tá que tá Você diz que tá na bola, na bola, foi se dançar É bola, bola, esse dando meu prazer Quanto mais você rebola, mais eu quero ter você Vamos forrosar, namorar, chamega meu bem Vamos balançar, se soltar, quando o mar é cheio a tocar Vamos forrosar, namorar, chamega meu bem Vamos balançar, se soltar, quando o mar é cheio a tocar E a moçada se balança, e a gente não se cansa Eu te amo, você me encanta É como a bola, você diz que tá, que tá Você diz que tá na bola, na bola, foi se dar É bola, bola, ensinando o meu prazer Quanto mais você rebola, mais eu quero ter você É bola, bola, você diz que tá, que tá Você diz que tá na bola, na bola, foi se dar Rebola, bola, esse dono meu prazer Quanto mais você rebola, mais eu quero ter você Vamos forrosar, namorar, chamegar meu bem Vamos balançar, se soltar, quando o mar é cheia tocar Vamos forrosar, namorar, chamegar meu bem Vamos balançar, se soltar, quando o mar é cheia tocar Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda E o tempo faz verdade nos seus olhos, dá pra ver, solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso, cada segundo E a vida nos revela a cada dia uma nova cena, um outro mundo Se chega, me beija, me olha com os olhos E me diz então, adeus, foi bom Coisa linda, não vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim Guardei, 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 guardei as fotografias Guardei as fotografias, guardei uma caixa vazia, o que sobrou do amor Não vou chorar, nem vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim Joga você pra cima, bate na palma da mão É parecer o sucesso do Brasil O céu sem estrelas, com a praia sem mar O amor sem carinho, romance sem par Carnaval sem festa, um jade sem dor É assim que eu me sinto, longe do teu amor Por enganar um coração, tô ligado nesse amor Como viver a minha vida, do seu jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô ligado em você Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por 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 cem É marro, é cheia, não se afog, não Eu não sei viver a vida sem você Quando está longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo, eu te prometo Amor, eu vou meus ciúmes controlar Dá-me parecer, não se afode não Fernando Nóbrega, essa é pra você Eu te pedi pra perdoar E esquecer tudo que eu fiz com você Sei que errei, te peço perdão mais uma vez Sei que mereço, não é costume eu te magoar Sou tão feliz ao lado teu Se o meu amor está contigo, está contigo meu Essa é a verdade O nosso mar de paixão O ciúme de vez em quando nos traz confusão Eu não sei viver a vida sem você Quando está longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo, eu te prometo Amor, eu vou meus ciúmes controlar Amor, eu vou meus ciúmes controlar Quantas coisas lindas juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sinto muito quando às vezes nós brigamos Sinto raiva até de mim Eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Quando está longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo, eu te prometo Amor, eu vou meus ciúmes controlar Amor, eu vou meus ciúmes controlar E Marciola Góz para todo o Brasil Dá-lhe mereceia Não confunda não que a pegada é essa aqui, menino Quando as coisas lindas juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sinto muito quando às vezes nós brigamos Sinto raiva até de mim Eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Quando está longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo, eu te prometo Amor, eu vou meus ciúmes controlar Amor, eu vou meus ciúmes controlar Amor, eu vou meus ciúmes controlar Dá-lhe mereceia Alô, China, CD Patrício, pode gravar que essa é nossa Chute assim, ó Eu não consigo entender Como o amor chegou em mim Fui gostar logo de você Uma mulher que nem sequer olha pra mim Quando eu vou te procurar Você me dá Vou chegar pra lá Não me maltrate tanto assim Porque um dia você vai gostar de mim Amor Receba mil surpresas para nós Enquanto você me machucar Eu não vou deixar de te amar De dizer quanto eu amo você Mas você não quer saber De me amar De me querer Mas eu amo você Mas você não quer saber O que sinto com você é sério Sei que a vida é assim Tenho que gostar E que gosta de mim Eu não vou te esquecer jamais Enquanto você bate Eu te quero é mais e mais Amor Reserva mil surpresas para nós Enquanto você me machucar Eu não vou deixar de te amar De dizer quanto eu amo você Mas você não quer saber Mas você não quer saber De me amar De ninguém Mas eu amo você Mas você não quer saber O que sinto com você é sério De Brasil É uma lagoaçada Todo o Brasil É uma lagoaçada É uma lagoaçada Sei que a vida é assim Tenho que gostar De quem gosta de mim Eu não vou te esquecer jamais Enquanto você bate Eu te quero é mais e mais Amor Reserva mil surpresas para nós Enquanto você me machucar Eu não vou deixar de te amar De dizer quanto eu amo você Mas você não quer saber De me amar De me querer Mas eu amo você Mas você não quer saber De te amar De dizer quanto eu amo você Mas você não quer saber De me amar De me querer Mas eu amo você Mas você não quer saber O que sinto com você é sério É muito sério A gente só gosta de quem não presta A verdade é essa A limão é cheio Não se afogue não E vem o meu amor Jogue minha vida em tuas mãos Por favor risque meu nome E essa paixão Chega pra cá E vem dançar Forró com a gente Há muito tempo estou sozinho Procurando alguém E leva a vida me sentindo Não ser ninguém Mas no jogo do amor A gente tem que arriscar E não dê sorte nesse bingo Também não vou leioar E vem o meu amor Jogue minha vida em tuas mãos Como prêmio aportei O meu coração E vem o meu amor Jogue minha vida em tuas mãos Por favor risque meu nome Dessa paixão Fernando Móbrega Luiz Augusto Gilberto E esse é o porrazão Maré cheia Há muito tempo estou sozinho Procurando alguém E leva a vida me sentindo Não ser ninguém Mas no jogo do amor A gente tem que arriscar E não dê sorte nesse bingo Também não vou leioar E vem o meu amor Jogue minha vida em tuas mãos Como prêmio apostei O meu coração E vem o meu amor Jogue minha vida em tuas mãos Por favor risque meu nome Dessa paixão É maré cheia pra você E vem o meu amor Jogue minha vida em tuas mãos Como prêmio apostei O meu coração E vem o meu amor Jogue minha vida em tuas mãos Por favor risque meu nome Dessa paixão Jogue minha vida em tuas mãos Jogue minha vida em tuas mãos Pra mim foi um amor Jogue minha vida em tuas mãos E vem o meu amor Hoje você não vai mais brincar assim Procurando outro dia pra me fazer feliz Sempre que fica pertinho de você Um dia de viver De te perder Agora encontrei uma saída Você um dia vai me procurar Pra tentar me explicar O porquê mudou de vida Então vai perceber Eu não deixe perder Vou por coragem pra você Assumir o nosso amor Meu coração está em off Pra você Não quero mais ter que sofrer assim Eu sei que gosto muito de você Pois também gosto muito mais de mim Meu coração está em off Para o amor Não quero ter que sofrer tanto assim E se um dia pensei muito em você Hoje eu acordei pensando mais em mim E um abraço a lua, produções Esse é o Forrosão Mareche Navegando com sucesso Você um dia vai me procurar Pra tentar me explicar O porquê mudou de vida Então vai perceber Eu não quis te perder Qualquer coragem pra você Assumir o nosso amor Meu coração está em off Pra você Não quero mais ter que sofrer assim Eu sei que gosto muito de você Pois também gosto muito mais de mim Meu coração está em off Meu coração está em off Para o amor Nunca pensei em viver assim Mas se um dia pensei muito em você Hoje acordei pensando mais em mim Atenção senhores passageiros do voo 735 Embarque imediato para o sucesso Amor não vá Não entre nesse avião Eu faço o que você quiser Te peço não me deixe aqui de casa Com a solidão De Maceió, Alagoas, para todo o Brasil Forrosão, Marecheia Você me fez tanto mal Me fez chorar, me fez sofrer E agora que vou te deixar É que você me dá valor Juro, não quero mais te ver Se você for eu não irei sobreviver Agora sei que a minha vida é você Não vai embora Não suba nesse avião Não vê que estou em suas mãos Vem, 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 vem Volta pro seu coração Meu amor, minha paixão Não tenha medo Vem, 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 vem Mesmo nessa indecisão Entre a razão e o coração Eu quero te amar Se você for eu não irei sobreviver Se você for eu não irei sobreviver Agora sei que a minha vida é você Não vai embora Não suba nesse avião Não vê que estou em suas mãos Vem, 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 vem Volta pro seu coração Meu amor, minha paixão Não tenha medo Vem, 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 vem Mesmo nessa indecisão Entre a razão e o coração Eu quero te amar O razão merecia O mais novo som do Brasil Vem, 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 vem Vem, vem, vem Volta pro seu coração Meu amor, minha paixão Não tenha medo Vem, 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 vem Mesmo nessa indecisão Entre a razão e o coração Eu quero te amar Vem, 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 vem Volta pro seu coração Meu amor, minha paixão Não tenha medo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Mesmo nessa indecisão Entre a razão e o coração Eu quero te amar Se amar Se amar Se amar Se amar Se amar E aí, moçada É merecer, é merecer É pra você Vem, vem, vem me amar Estou aqui A te esperar Vem, 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 vem Vem, vem, vem me amar E eu fico aqui Querendo te encontrar Vem, vem me matar De amor Vem, vem me matar De amor Estou te esperando Vem, 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 vem Não diz que acabou Vem, 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 vem Eu ainda te amo Vem, 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 vem Vem me matar De amor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Só não posso mais ficar na solidão Outra vez eu pego a chave e vou embora Eu vou fazer de tudo pra não me lembrar Me lembrando essa saudade me devora E eu fico aqui querendo te encontrar Vem me matar de amor Vem me matar de amor Estou te esperando Não diz que acabou Vem me matar de amor Vem me matar de amor Estou te esperando Não diz que acabou Diz que acabou Eu ainda te amo Vem me matar de amor 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 Dentro da minha cabeça Só tá dando você Dentro da minha cabeça Só tá dando você Dentro da minha cabeça Só tá dando você Dentro da minha cabeça Aquele beijo bom de beija Carinha de que quero colo Sosega no teu jeito de me olhar Tô precisando tanto te encontrar Aquele beijo bom de beija Carinha de que quero colo Sosega no teu jeito de me olhar Tô precisando tanto te encontrar Se acha que desiste de te ver Tira o cavalo da chuva A vida é muito longe de você É um Deus nos acuda Diga que não vai voltar Diga que não vai voltar Sem você eu não vivo Coração não aguenta Diga que não vai voltar Diga que não vai voltar Sem você eu não vivo Coração não aguenta Diga que não vai voltar Coisa linda Se vai chover então Deixa molhar Chuva de verão Não esfria o coração Só tá dando você Dentro da minha cabeça 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 Aquele beijo bom de beija Carinha de que quero colo Sosega no teu jeito de me olhar Tô precisando tanto te encontrar E acha que desiste de te ver Tira o cavalo da chuva A vida é muito longe de você É um Deus nos acuda Diga que não vai voltar Diga que não vai voltar Sem você eu não vivo Coração não aguenta Diga que não vai voltar Diga que não vai voltar Diga que não vai voltar Sem você eu não vivo Coração não aguenta Diga que não vai voltar Vem com a gente Diga que não vai voltar Vem com a senha Vai chover então Deixa molhar, chuva de verão Não esfria o coração Alô, Lácio! Esse é o Forrozão Marechia chegando pra você Um te dançar e se apaixonar Vem comigo! Esse é o novo som do Brasil! Tudo na vida passa Só não me passar Você Saudades não têm graça E eu vou tentando te esquecer Deixa ficar do teu lado e devagarinho Se ouve dizer Que ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Ah, não vá me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado Nosso caso Ah, meu coração ainda é seu Meu corpo não se esqueceu É só dizer o que eu faço Pra ter você aqui Pra mim Pra mim Moçada de Recife Obrigado pela presença Vocês são demais Eu vou tentando te ver Eu amo pelas luas Te sinto e te percebo Lembrando de nós dois Eu fico assim Viu sem jeito, querendo só você Deixa ficar do teu lado e devagarinho te ouvir dizer E ainda vai ter uma chance desse romance acontecer Não vou me dizer adeus, teu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Meu coração ainda é seu, meu corpo não te esqueceu É só dizer o que eu faço pra ter você aqui Não vá me dizer adeus, meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Meu coração ainda é seu, não vá me dizer adeus É só dizer o que eu faço pra ter você aqui Então me diz o que é que eu faço Não quero dormir de novo sem você E acordar outra vez sem ninguém Sem teu cheiro e meu lençol É complicado tentar viver sem você E apontar na agonia, por silêncio em minha voltar Tudo errado, só você pode consertar Traz de volta alegria, luz do dia e vida O coração Não vê que a tua ausência me maltrada E até dos teus defeitos sinto falta Por que não quer saber de mim? Tem um coração de pedra, não tem amor, coisa assim Por que não quer entender? Somos feitos um pro outro e sem mim, não há você Não quero dormir de novo sem você E acordar outra vez sem ninguém Sem teu cheiro e meu lençol Meu coração conta as horas pra te ver Dá pra mim uma luz, um sinal, não me deixe só Mais uma noite Não vê que a tua ausência me maltrada E até dos teus defeitos sinto falta Por que não quer saber de mim? Tenho um coração de pedra, não tem amor, coisa assim Por que não quer entender? Somos feitos um pro outro e sem mim, não há você Não quero dormir de novo sem você E acordar outra vez sem ninguém Sem teu cheiro e meu lençol Meu coração conta as horas pra te ver Meu coração conta as horas pra te ver Dá pra mim uma luz, um sinal, não me deixe só Não quero dormir de novo sem você E acordar outra vez sem ninguém Sem teu cheiro e meu lençol Meu coração conta as horas pra te ver Só pra mim uma luz, um sinal, não me deixe só Mais uma noite Mais uma noite É complicado Mas se você voltar Eu só serei feliz com você ao meu lado Eu só serei feliz com você ao meu lado Mais uma luz, um sinal, não me deixe só Mas uma coisa eu sei você feriu por dentro Dessa vez Dessa vez me sinto sufocado Até parece que o mundo desabou em mim Nunca pensei viver assim apaixonado Mas se você voltar De ter longe pra mim isso foi ruim Mas se você voltar Eu te prometo te amar até o fim Mas se você voltar Eu te prometo nunca mais errar assim Mas se você voltar Eu não quero ver mais ninguém do meu lado Por isso vem se voltar Eu só serei feliz com você ao meu lado E essa é pros casais apaixonados Segura a guitarra Dessa vez Dessa vez eu sei você pegou pesado E passou por cima dos meus sentimentos Eu já não sei dizer se estou certo ou errado Mas uma coisa eu sei você feriu por dentro Dessa vez me sinto sufocado Até parece que o mundo desabou em mim Nunca pensei viver assim apaixonado E de ter longe pra mim isso foi ruim Mas se você voltar Eu te prometo te amar até o fim Mas se você voltar Eu te prometo nunca mais errar assim Mas se você voltar Eu não quero ver mais ninguém do meu lado Por isso vem se voltar Eu só serei feliz com você ao meu lado Mas se você voltar Eu prometo te amar até o fim Mas se você voltar Mas se você voltar Eu te prometo nunca mais errar assim Mas se você voltar Eu não quero ver mais ninguém do meu lado Por isso vem se voltar Eu só serei feliz com você ao meu lado E a maré é cheia pra vocês Eu só serei feliz com você ao meu lado Eu só serei feliz com você ao meu lado Eu só serei feliz com você ao meu lado Sentir a luz do teu olhar Percioso Tomar um banho de espuma Fazer amor à luz da lua Eu e você A sonhar Olhar os meus cabelos Ficar se olhando no espelho Quero te amar Ai amor, vem me amar Na cama, dentro, na banheira ou na beira do mar Ai amor, vem me amar Uma banheira de espuma em qualquer lugar Ai amor, vem me amar Na cama, dentro, na banheira ou na beira do mar Ai amor, vem me amar Uma banheira de espuma em qualquer lugar Nossa, o mar é cheia O mais novo som do Brasil Alô, estou ligando pra você Pra te somar, pra namorar comigo Amor, eu hoje quero te tocar Sentir a luz do teu olhar Preciso Tomar um banho de espuma Fazer amor à luz da lua Eu e vocês A sonhar Olhar os meus cabelos Ficar se olhando no espelho Quero te amar Ai amor, vem me amar Calma dentro, na banheira ou na beira do mar Ai amor, vem me amar Uma banheira de espuma em qualquer lugar Ai amor, vem me amar Calma dentro, na banheira ou na beira do mar Ai amor, vem me amar Uma banheira de espuma em qualquer lugar Vem no mar, vem no mar O nome vira do mar Vem no mar, vem no mar Falso amor, foi o que me prometeu Jurando me amar por toda a vida Mas você não acreditou Não me deu valor Eriu meu coração e deu as costas para mim Ergulhei fundo nesse amor Que pena que acabou E um dia você vai se arrepender Sofreu meu coração E essas dúvidas são de mim E reflita sobre o amor que eu tive Nada mais E quem sabe você vai voltar pra mim Sofreu meu coração E essas dúvidas são de mim E reflita sobre o amor que eu tive Nada mais E quem sabe você vai voltar pra mim E é pra você se apaixonar E eu posso amar é cheio Falso amor Foi o que me prometeu Foi o que me prometeu Jurando me amar por toda a vida Mas você não acreditou Não me deu valor E o que me prometeu Perdi o meu coração E deu as costas para mim E mergulhei fundo nesse amor Que pena que acabou E um dia você vai se arrepender Sobre o meu coração E essa sua defesa vem me querer Me reflita sobre o amor que eu te dei Nada mais E quem sabe você vai voltar pra mim Sobre o meu coração E essa sua defesa vem me querer Me reflita sobre o amor que eu te dei Nada mais E quem sabe você vai voltar pra mim E quem sabe você vai voltar pra mim E quem sabe você vai voltar pra mim Sobre o meu coração E essa vai pra vocês Com muito carinho Os anos se passaram E eu ainda me pego Pensando em você Tudo que passamos Eu não consigo esquecer E sei que você Não me esqueceu Foi bom te encontrar Te ver outra vez E te tocar Lembrar dos bons momentos Quando a gente era feliz Só que eu preciso ir Só que eu preciso ir Você também deixa a vida nos levar Então vamos deixar Deixa o tempo decidir Deixa o tempo decidir Deixa o tempo decidir Se a vida nos separou O desejo quis assim Você sou casada Você sou casada aí Você também Eu não vou mais te encontrar É pra não maçucar ninguém Esse povo apaixonado é maré cheia do rei Eu não vou mais te encontrar Eu não vou mais te encontrar Te ver outra vez E te tocar E te tocar Lembrar dos bons momentos Quando a gente era feliz Só que eu preciso ir Você também deixa a vida nos levar Então vamos deixar Deixa o tempo decidir Se a vida nos separou O desejo quis assim Você sou casada aí Você também Eu não vou mais te encontrar É pra não maçucar ninguém Então vamos deixar Deixa o tempo decidir Se a vida nos separou O desejo quis assim Hoje eu sou casada aí Você também Só que eu não vou mais te encontrar É pra não maçucar ninguém Então vamos deixar Deixa o tempo decidir Deixa o tempo decidir Se a vida nos separou Se a vida nos separou O desejo quis assim Hoje eu sou casada aí Você também Eu não vou mais te encontrar É pra não maçucar ninguém Deixa levar Dá-lhe merecer O sucesso do Brasil Não se apoque não Aqui não tem negócio de liridro não Agora eu vou me afogar É pra não maçucar A minha vida é bem embriagador Pensando só em você Porque você não me quer mais Tá sendo tão difícil para mim Eu bebo todo dia não consigo Esquecer você é impossível Te amo de verdade Choro de saudade Minha vida agora é no boteco E tá tão embriagador Eu boto pra casa sorrindo E tá tão embriagador Tamando todas Tamando todas Tentador Embriagador Eu boto pra casa sorrindo Tentador Embriagador Tamando todas Tamando todas Tamando todas E é o pós da maré cheia Tavegando com sucesso Não se apague não viu A pega dessa aqui machucar A minha vida é bem embriagador Pensando só em você Porque você não me quer mais Tá sendo tão difícil para mim Eu bebo todo dia não consigo Esquecer você é impossível Te amo de verdade Choro de saudade Minha vida é viver no boteco E tá tão embriagador Eu boto pra casa sorrindo E tá tão embriagador Tomando todas Tomando todas E tá tão embriagador Eu boto pra casa sorrindo E tá tão embriagador Tomando todas E tá tão embriagador Tomando todas Tomando todas E essa vai especial Para as vítimas Das usurpadoras Ricardo Carlos Gabriel Menezes Tesa Bess Fábio Bob Esponja Tanto que o Lascar do meu Vale pra tu? Já fode não viu Ah, me pareceu De parceira Maragô Para todo o Brasil Aiu 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 Cuidado vaqueiro Olha a boiada Cuidado vaqueiro Cuidado vaqueiro Cuidado vaqueiro O regalo no sertão É coisa pra cada macho A conta de madrugada E que o rio pra o alazão Concebido a catinha Não temer a sombração Ser vaqueiro no sertão Não é pra qualquer um não A todos os parques de vaquejada Do meu Brasil Cuidado vaqueiro Olha a boiada Cuidado vaqueiro Tá disparada Cuidado vaqueiro Olha a boiada Cuidado vaqueiro Tá disparada Cuidado vaqueiro Olha a boiada Cuidado vaqueiro Cuidado vaqueiro Tá disparada Vem chegando a noitinha Uma prece Uma peleja O que ele mais deseja Receba assim o coração Vai todo mundo ao relé Pastorinhando uma canção Ser vaqueiro no sertão Não é pra qualquer um, não Cuidado, Roque Olha a boiada, cuidado, Roque Dá disparada Dá disparada Chega pião boiadeiro, pião de rodeio Cabo apaixonado Você é vaqueiro valente Que faz um repetição improvisado Você que escuta o seu nome No alto falante ser anunciado Atenção, peão boiadeiro Se prepara Chegou a sua vez Pega o boi, puxa o boi Meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi É perto de ar Pega o boi, puxa o boi Meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi É perto de ar Pega o boi, puxa o boi Meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi É perto de ar Pega o boi, puxa o boi Meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi E é perto de ar Pega o boi, puxa o boi Pega o boi, puxa o boi E é perto de ar Pega o boi, puxa o boi Não vou ficar na sua mão Assim como o ioiô Vai vindo, vai e volta Não quero ser brinquedo em sua mão Pega o seu brinca e me joga Vem comigo assim, gravata Vem comigo assim, gravata E esse é o formação Mara cheia Melhor pensar direito E ficar confundindo Não me deixa voar De água na boca De água na boca Mas olha que tudo Que seu jeito tá me machucando Tá me provocando Depois vai se arrepender Eu sempre faço o que você quer Sua menina e sua mulher E você fica me escovando Por que não me deixe logo de uma vez Não vou ficar, mas esse vai vir Não sou o que está pensando Melhor decidir Por que? Não vou ficar na sua mão Assim como o ioiô Vai vindo, vai e volta Não quero ser brinquedo em sua mão Pega o seu brinca e me joga Não vou ficar na sua mão Assim como o ioiô Vai vindo, vai e volta Não quero ser brinquedo em sua mão Pega o seu brinca e me joga Alô, moça da linha do Rio Grande do Norte Aquele abraço Eu sempre faço o que você quer Sua menina e sua mulher E você fica me escovando Por que não me deixe logo de uma vez Não vou ficar, mas esse vai vir Não sou o que está pensando Melhor decidir O que? Não vou ficar na sua mão Assim como o ioiô Vai vindo, vai e volta Não quero ser brinquedo em sua mão Pega o seu brinca e me joga Não vou ficar na sua mão Assim como o ioiô Vai vindo, vai e volta Não quero ser brinquedo em sua mão Pega o seu brinca e me joga Não vou ficar na sua mão Assim como o ioiô Vai vindo, vai e volta Não quero ser brinquedo em sua mão Pega o seu brinca e me joga Não vou ficar na sua mão Assim como o ioiô Vai vindo, vai e volta Não quero ser brinquedo em sua mão Pega o seu brinca e me joga Chegou a hora da fulera Vem, carinho e dança É isso aí, Anderson É com a roça do Mareceia O novo som do Brasil Vem, se não é galego e rocha Depois de meia-noite O telefone, o celular tá desligado Onde tá você? Agora se um aflito disse assim Não faz sentido Que o melhor que eu faço é te esquecer Depois da meia-noite Você chega com esse cheiro de bebida Ainda quer me amar Aí eu dou um grito Digo, cara de fingido Você vai dormir E eu não sofrer Meu bem Abre essa porta e me deixe entrar Eu sei Que eu perdi você da hora Fiz de esperar Só tu me faz e outras O velho que comeu E o que passou Foi isso que aconteceu Agora quer me amar Eu quero Eu quero Tem que esperar Te espero Me dá um tempinho que eu tenho um presente pra me dar Já vi quem vai rolar E é mesmo me amar Eu quero O bem que eu vou te dar É que se carvesseiro E faça amor com ele Viva do sofá Viva do sofá E essa música Meu bem Vai rolar Quer mesmo me amar Quer mesmo me amar Eu quero Tem que eu vou te dar Meu bem eu te venho Pegue esse travesseiro Pegue esse travesseiro e faça amor com ele Viva do sofá Pegue esse travesseiro e faça amor com ele Vem chegando com força Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo não dar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que vem E eu quero pegar o meu atalho Com a mãozinha pra cima Mas é só te ver Pra me enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Vem comigo assim Vem comigo assim Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo não dar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que vem Mesmo que eu diga não Mas é só te ver Pra me enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Por ser como eu sou Mas eu não resisto a nós dois Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Oh, não Cadê os meus gostosos? É porra do mar e cia É porra do sangue Vem comigo assim que não vai dar É o Corroção Marachã Vem comigo assim que não vai dar Nananana, nananau, nananau, nananau Nananau, nananau, nananau Se você quiser eu vou te dar um amor Terce de cinema Não vai te faltar carinho Quando o assunto é longo do dia Se você quiser eu vou pro mundo Com você, meu bem Essa nossa estrada só Terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento e a brisa Onde não haja quem gosta A nossa felicidade Vamos brindar a vida do bem Aonde o vento e a brisa O céu claro de estrelas E o que a gente precisa Tomar um banho de chuva Banho de chuva Ai, 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 ai Nananana não, nananão, nananão Nananana não, nananão, nananão Se você quiser eu vou te dar um amor Terce de cinema Não vai te faltar carinho Quando o assunto ao longo do dia Se você quiser eu rodo o mundo Por outro mundo com você, meu bem Essa nossa estrada só Terra, belas praias e cachoeiras Aonde o vento e a brisa Onde não haja quem gosta A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento e a brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Banho de chuva Ai, 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 ai Alô gravata, vamos todo mundo agora se focar na cachaça Dá-lo e parece Não se foque não, viu, hein? Ai, 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 ha, ha, ha E a minha vida é bem embriagador, pensando só em você Porque você não me quer mais, tá sendo tão difícil para mim Eu bebo todo dia e não consigo, esquecer você é impossível Te amo de verdade e choro, que saudade de minha vida é viver no peco Gritador, embriagador, levando pra casa saindo Gritador, embriagador, tomando todas, tomando todas Gritador, embriagador, levando pra casa saindo Gritador, embriagador, tomando todas, tomando todas Dá-lo e parece Navega do cosmo, não se afote não Segura a gravata, esse é o mais novo sol do Brasil Vamos dançar, é o mais novo sol, viu? E a minha vida é bem embriagador, pensando só em você Porque você não me quer mais, tá sendo tão difícil para mim Eu bebo todo dia e não consigo, esquecer você é impossível Te amo de verdade e choro, que saudade de minha vida é viver no peco Gritador, embriagador, levando pra casa saindo Gritador, embriagador, tomando todas, tomando todas Gritador, embriagador, eu boto pra casa saindo Gritador, embriagador, tomando todas Gritador, embriagador, eu boto pra casa saindo Gritador, embriagador, tomando todas Gritador, embriagador, 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 infelago, eu boto pra casa saindo De Maceió Araguas pra todo o Brasil E esse é o suelho, mas não sou se maceió É o formação maraxinha, ao vivo Vá! Se não te arranha, sou tua gata e mulher Te mordo e te arranho, mas não saio do seu pé Invença a minha braça, pega aqui na minha mão Escuta o meu peito e se dá o meu coração Te lombo e te arranho, sou tua gata e mulher Te mordo e te arranho, mas não saio do seu pé Invença a minha braça, pega aqui na minha mão Escuta o meu peito e se dá o meu coração Eu vou te dar banho de língua Vou te fazer gato de sapato Você não vai morrer, amiga Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar banho de língua Eu vou te dar banho de gato Você não vai morrer, amiga Eu vou te dar banho de gato Vamos embora, minha metaleira Lombo e aprova os sons, aquele abraço Vamos dançar, gravata Te lombo e te arranho, sou tua gata e mulher Te mordo e te arranho, mas não saio do seu pé Invença a minha braça, pega aqui na minha mão Escuta o meu peito e se dá o meu coração Te lombo e te arranho, sou tua gata e mulher Te mordo e te arranho, mas não saio do seu pé Invença a minha braça, pega aqui na minha mão Escuta o meu peito e se dá o meu coração Eu vou te dar banho de língua Vou te fazer gato, sapato Você não vai morrer, amiga Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar banho de língua Vou te fazer gato, sapato Você não vai morrer, amiga Eu vou te dar banho de gato Chega pra cá, eu vou te dar banho de língua Chega pra cá, vou te fazer gato e sapato Você não vai morrer na minha igua Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar banho de língua Vou te fazer gato e sapato Você não vai morrer na minha igua Eu vou te dar banho de gato Vamos embora, minha metadeira! Vamos embora, minha metadeira! Eu fui ofensada pelo teu olhar Tira o cerveiro, fez me apaixonar Me deixando louca de amor Fui como o disparo do meu coração É como um banho de paixão Quando você me acertou Tentei me defender, não deu Um beijo me acertou Depois de me render, me dei Estou apaixonada Me certo de amor Pra cantar! Bang, bang, metralhada de amor Penetrou, acertou o meu coração Bang, bang, o cupido despertou Canta comigo assim pra cantar! Bang, bang, bang Bang, 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 bang Da-da-da-da! Bang, bang, bang Bang, 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 bang Da-da-da-da! Alô, Ronaldo! Cegipe! Aquele abraço! Obrigada pela presença! Eu fui ofensada pelo teu olhar Tira o cerveiro, fez me apaixonar Me deixando louca de amor Foi como o disparo do meu coração Foi como um bang, bang de paixão Quando você me acertou Tentei me defender, não deu Um beijo me acertou Depois de me render, gritei Estou apaixonada Um beijo me acerto de amor Pra cantar! Bang, bang, minha telhada de amor Penetrou, acertou o meu coração Bang, bang, o cupido despertou E vai, vai, vai! Bang, bang, bang Bang, 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 bang Uh! Sempre me defender Não deu Um beijo me acertou Depois de me render 음 Estou apaixonada Ah, me certo de amor Pra cantar! Bang, bang, minha talhada de amor Penetrou, acertou o meu coração Pague, pague, o cupido despertou E vai, vai Pague, 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 pague Pague, 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 pague Alô, rindo, feitosa Aquele abraço do forrazão Marechinha! Vá! Vamos embora, minha pecadora! Zab, zum, 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 no cometo eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Zab, zum, 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 no cometo eu vou Vou te achar de qualquer jeito sentir teu calor Zab, zum, 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 no cometo eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Zab, zum, 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 no cometo eu vou Vou te achar de qualquer jeito sentir teu calor Foi tudo tão de repente Fez seu legal com a minha mente Com seu jeito meigo de me olhar Você partiu e foi embora Meu mundo desabou na hora E nem tive tempo de te amar Meu azul, me diz qual o planeta que você está Meu azul, eu tô a volta ao mundo pra me entregar Meu azul, me diz qual o planeta que você está Meu azul, eu tô a volta ao mundo pra me entregar Já fiz um, sum, sum Do comenta eu vou Tem que ser só de carona pra te dar amor Sum, sum, sum Do comenta eu vou Vou te achar de qualquer jeito Sente teu calor Já fiz um, sum, sum Do comenta eu vou Tem que ser só de carona Pra te dar amor Sus, sum, sum Do comenta eu vou Vou te achar de qualquer jeito Sente teu calor E esse é o porração maracinha De passear a lagoas pra todo o Brasil Ao vivo! Já fiz um zum 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 no cometa eu vou E que seja de carona pra te dar amor Zum 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 no cometa eu vou Vou te achar de qualquer jeito sem te dar calor Já fiz um zum zum no cometa eu vou E que seja de carona pra te dar amor Zum 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 no cometa eu vou Vou te achar de qualquer jeito sem te dar calor Foi tudo tão de repente Fecheu legal com a minha mente Foi seu jeito feio de me olhar Você partiu e foi embora Meu mundo desabou na hora E nem tive tempo de te amar Eu anjo, me diz qual o planeta que você está Eu anjo, eu dou a volta ao mundo pra me entregar Eu anjo, me diz qual o planeta que você está Eu anjo, eu dou a volta ao mundo pra me entregar Já fiz um zum 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 no cometa eu vou E que seja de carona pra te dar amor Zum 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 no cometa eu vou Vou te achar de qualquer jeito sem te dar calor Já fiz um zum 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 no cometa eu vou E que seja de carona pra te dar amor Zum 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 no cometa eu vou Vou te achar de qualquer jeito sem te dar calor E esse é o swing, mas o som se lança em ó É o coração de mara cheia E aí gravata? Beijo de língua, beijo colado Beijo gostoso é um beijo apaixonado Língua na língua, corpo colado Mas só batendo e o coração acelerado E essa vai especial Calce assim de gravatar Esse é o com razão merecer o novo som do Brasil Balança, 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 gostoso Entre uma margem, outro amor aconteceu Subadiu o prazer, molhou você Entre uma margem, outro amor aconteceu Subadiu o prazer, molhou você Tudo começa com um beijo Desde o meu lado de batom O novo impulso do descenso Vejo mais doce que vovô Tirando a cabeça como um ciro carrossel Com um beijo assucarado escorrido feito o meu Beijo de língua, beijo colado Beijo gostoso é um beijo apaixonado Língua na língua, corpo colado Beijão batendo e o coração acelerado Beijo de língua, beijo colado Beijo gostoso é um beijo apaixonado Língua na língua, corpo colado Vai som batendo e o coração acelerado E essa minha coleira de sucesso É de uma fala voz para todo o Brasil A porra só merecia Tudo começa com beijos Eu sou meu lado de batom O novo impulso do desejo É de uma coisa que vovou Chico de amendo e leva até o céu Chico de amendo e leva até o céu Beijo açucarado escorrendo Beijo ao meu caminho e leva até o céu Cirando a cabeça Chico de amendo e leva até o céu Beijo açucarado escorrendo feito mel Beijo de língua, biso colado Beijo gostoso é um bicho affectionado Língua na língua, corpo colado Beijo de língua, beijo colado Beijo de língua, beijo colado Beijo gostoso é um beijo apaixonado Língua na língua, corpo colado Beijo de língua, beijo colado Beijo gostoso, apaixonado Língua na língua, corpo colado Beijo de língua, beijo colado Pois o gostoso é um beijo apaixonado Língua na língua, corrompo colado Vai som batendo e o coração acelerado Que galera linda! Ou sem fã demais? Eu pirulito tu, pirulito tu, não, não, não Eu pirulito tu, pirulito tu, não, não, não Vem comigo, Pernambuco! Quando eu te vejo, a minha boca fica açucarada Imagino você com a cobertura de calda É grande meu desejo, tirar da embalagem e dar água na boca Só de pensar eu fico louca De morango, tronco, eça de chiclete, quem não quer Meu bombom gostoso Você é muito chicote, assim que a loira quer Se segura, meu garoto, que eu vou te lamber Lamber, lamber, lamber você Meu pirulito tu, meu pirulito tu, não, não, não Vamos dançar, dançar! Vou te pegar quatro paredes e te deixar na minha mão Tirar a sua roupa como se tira o papel Te colocar na boca e chupar todo o seu mel Vou te deixar maluco dando aquela ponte dela Porque na minha língua você vai, vai, bebê Se segura, meu garoto, que eu vou te lamber Lamber, lamber, lamber você Meu pirulito tu, meu pirulito tu, não, não, não Meu pirulito tu, meu pirulito tu, não, não, não Meu pirulito tu, meu pirulito tu, não, não, não Meu pirulito tu, meu pirulito tu, não, não, não Alô, Martílio! Dia 25 de junho, formação, maraxé e garoto Vem comigo assim, gravatão! Tudo tem o que você não aparece Nem o telefone você me enlouquece Nunca pensei que eu fosse escrava da paixão Porque meu coração só pensa em você Dia e noite Será, depois de tudo que a gente viveu Não vai poder voltar nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Será, depois de tudo que a gente viveu Não vai poder voltar nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Pra acabar o mal que me fez Quer me deixar Joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Pra acabar o mal que me fez Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo Por tanto tempo você não aparece Nem o telefone você me enlouquece Nunca pensei que um dia fosse extravar da paixão Porque meu coração só pensa em você Um dia e um dia Será que depois de tudo que a gente viveu Não vai poder voltar nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Será que depois de tudo que a gente viveu Não vai poder voltar nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Joga pro ar todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Vai pra falar o mal que ele fez Quer me deixar, joga pro ar todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração É pra falar o mal que ele fez Não é papel de homem, não é papel de homem O que faz comigo Não é papel de homem, não é papel de homem O que faz comigo Não é papel de homem, não é papel de homem Não é papel de homem, não é papel de homem O que faz comigo E vai pra falar o mal que ele fez A cara de titi parou e vai repetir Caracolou meu amigo, diga logo o que que é A cara de titi parou e vai repetir E vai, 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 vai Mas o que é que tu quer diga logo o meu amigo Se é paquera ou tititi Se for fulano, cigano, belgrano não rola Mas só se for meu aladim Se quiser meu amor é dor Mas você tem que decidir Nada de brincar com o coração Na cara de titi parou e vai repetir E vai, vai, vai Mas o que faz com a imagem Então o que faz com a imagem Aquele abraço Acho que é, que tu quer, diga logo, meu amigo Se é paquera ou tititi Se for pulando, se crono, pelcando, não rola Mas assim for meu alaudim Se quiser, meu amor, eu tô Mas você tem que decidir Nada de brincar com o coração Cara, coroa, meu amor Paquera, tititi, parou e paletite Cara, coroa, meu amigo, diga logo, que que é Paquera, tititi, parou e paletite Cara, coroa, meu amigo, diga logo, que que é Paquera, tititi, parou e paletite Cara, coroa, meu amigo, diga logo, que que é Paquera, tititi, parou e paletite E vai, vai, vai Essa versão parecia Ao vivo Paquera, tititi, parou e paletite Cara, coroa, meu amigo, diga logo, que que é A casa se te parou e vai fechar o coronavírus Jovem! Embalçando o solto comigo assim É pra você uma desceia E essa é uma galera de sucesso, viu? Cega de mentiras, por favor Já não abriram os olhos de uma vez Pra que ficar tentando me enganar? Assim você aumenta a minha dor Contribui em nada pra nós dois E acha que é melhor se separar Desculpe se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa, por favor E se não era pra ficar aqui Porque levou Meu coração E me deixou Nessa felicidade Porque levou Meu coração E me deixou E me deixou Nessa solidão Eu quero mandar um lenço grande pra essa galera linda Do Rio Grande do Norte Quando presenta E aí, grava, grava Chega de mentiras, por favor Chega de mentiras, por favor Melhor abrir os olhos de uma vez Que ficar tentando me enganar Assim você aumenta a minha dor Não contribui em nada pra nós dois E acha que é melhor se separar Desculpe se eu não te fiz feliz Desculpe se eu não te fiz feliz E me deixou Nessa solidão E aí, gravata Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? E aí, perna do Lóbrega Essa é a paz especial pra você Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando Mas você não percebe Por quê? Por quê? Me vende uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gostas de ouvir sua voz Olhar em teus olhos Tão lindo Se eu ganhasse um abraço Mas um beijo no rosto Era tudo Tudo que eu mais queria Mas com você O amor não tem Você não percebe Queria poder dizer Se quero Te amo Aonde está você Quando eu Te chamo Eu Queria poder dizer Eu vejo o tempo Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando Mas você não percebe Por quê? Me vende uma história Me diz qualquer coisa Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gostas de ouvir sua voz Olhar em teus olhos Tão lindo Se eu ganhasse um abraço Mas um beijo no rosto Era tudo Tudo que eu mais queria Mas com você O amor não se está mudo Queria poder dizer Se quero Te amo Aonde está você Quando eu Te chamo Queria poder dizer Se quero Te amo Aonde está você Quando eu Te chamo Sai do chão Sai do chão Sai do chão Maceió Minha sereia Maceió Maceió Minha sereia Sai do chão Pra voltar Sai do chão Pra voltar Galera E Mareche É o novo São do Brasil Aos em voo Deixa o sol bater No meu rosto Aos em voo Me dá Mergulhar O azul piscina No mar de pajussara Deixar o sol bater No meu rosto Aos em voo Minha sereia, Maceon Mergulhar com a azul piscina No ar de baixo do Sahara Deixar o sol bater no rosto Ai, que gosto iluminar Mergulhar com a azul piscina No ar de baixo do Sahara Deixar o sol bater no rosto Ai, que gosto iluminar Deixar o sol bater no rosto Até a próxima, se Deus quiser Tchau galera linda Beijo no coração de vocês Vocês são demais Valeu demais gravata Maceon Valeu gravata Fui Tchau gente Valeu demais gravata Peso no coração de vocês Dá limar é cheia Não se afoque não Tchau 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 Tchau